A sua única esperança é uma ligação. Um telefonema. Agora, sua vida está na mão de um desconhecido. Droga, a bateria está acabando. Eles vão me matar. Você é a minha única esperança. Desespero. Por favor, não. Medo. Por favor, não, machuca. Não. Se a locação cair, ela morre. E agora, quem é que vai me dar o carregador? Eu peguei a roupa, me diz nada. Quer brigar comigo, hein? Celular. Um grito de socorro com Jason Statham. Corre. No Cine Espetacular. Nesta terça, 15 para as 11 da noite. No SBT. No SBT. No SBT. No SBT. No SBT. No SBT. No SBT.